O Poodle, você não quer brincar disso? É um Poodle que perderam Falar com o Gumercindo Alô? 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 Seu Gumercindo? Alô? Não escutou Ué, hein? Não escutou, deixa eu falar, deixa eu ver se eu consigo falar com o Gumercindo, peraí Fala um pouquinho Alô? Alô? Vixe, silêncio, fica quietinho, cachorro Alô? O que você está falando? É, é, vocês que perderam o Poodle Branco? É, hein? Você que perdeu o Poodle Branco? É, sim É daí? É, hein? É o Zeno Hã? É o Zeno está É, cadê o Gumercindo? Tá falando com ele Alô? Liga É aí que perdeu o Poodle Branco? É ou não é? É ou não é? É ou não é? É ou não é? Hã? É Fala mais alto, é ou não é? É ou não é? É Alô? Ai, está baixo o telefone, meu Deus Alô? 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 É aí que perdeu o Poodle Branco? Quem está falando? Hã? É aí ou não é? É, sim Hã? É Ah, está baixo, eu não estou vindo Alô? Alô? Hã? Tchau? Vai ligar de novo Liga de novo Está dando uma recompensa Está dando uma recompensa? Está Alô? Alô? Quem está falando? Achei Achou? Achei Então pega Achei Que era De dia Mas o horário É de noite Era Claro Era Escuro Achei Que fosse Tarde Quem está falando? Não sei Encontrei Então se encontrou Filha Encontrei A minha prima Ela estava Patiando Alô? Alô? Eu não tenho paciência Era tolerância zero Alô? Olha ali Ah